Então gente, aqui pra nossa receita a gente vai precisar de formas, tá? Eu coloquei uma aqui só pra demonstrar pra vocês, mas aí dependendo do tanto de gelatina que vocês forem fazer, igual que eu vou fazer quatro gelatinas, eu vou utilizar quatro formas. Uma forma pra cada sabor, tá bom? Então é forma. Aqui na receita lá que eu vi, ele pede duas xícaras de açúcar, tá? Açúcar refinado, lá ele não fala, mas eu creio que é açúcar refinado, tá? Então eu bati o meu açúcar cristal no liquidificador e ficou bem fininha, tá bom? E aqui eu coloquei uma xícara e meia só, eu não coloquei as duas xícaras que ele pede na receita, tá? Vou fazer o teste e espero que dê certo, porque duas xícaras é muito açúcar, né? E aqui as gelatinas da sua preferência, aqui eu tenho abacaxi, maracujá, tutti-frutti e uva. Eu queria uma de limão, mas não tem, porque eu fiz uma sobremesa esse dia e usei ela, tá? Mas é da sua preferência. Aqui um sachezinho desse de gelatina sem sabor, em color, pra cada gelatina que você for utilizar. E claro, uma panela também. Aqui na minha panela eu tenho 200 ml de água quente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a gelatina, vou colocar aqui dentro toda a gelatina. Se eu colocar toda a gelatina, eu vou acrescentar aqui a gelatina em pó sem sabor. Agora, gente, eu vou mexer essa misturinha aqui, até dissolver aqui essas gelatinas. Então, até mexido aqui e tá bem dissolvido, eu vou colocar o açúcar, tá? E vou mexer, vou mexer bem esse açúcar aqui. É muito açúcar, né, gente? Eu ainda diminuí um pouco, diminuí meia xícara. Vou mexer bem aqui e vou levar para o fogo. Aqui eu já acabei aqui de mexer, já dissolvi bem esse açúcar. Vou levar pro fogo, vou ficar mexendo e quando essa misturinha ferver, eu mostro pra vocês. Antes de levar minha mistura pro fogo, eu vou colocar aqui um pouquinho só de óleo na minha forma, tá? Ele diz que não deixa gosto de óleo. Aí, gente, vai untar todo esse refratário aqui, tá bom? Eu acabei de ligar o fogo em fogo baixo e vou ficar mexendo, mexendo, ó. Vou mexer bem aqui. Ó, gente, ele começou a ferver, tá vendo? Tem uns sete, oito minutinhos que eu tô mexendo aqui, ó. Começou a ferver agora. Olha só. Aí, mexe mais um pouquinho aqui com ele fervendo, ele vai subir um pouquinho. E daqui a pouquinho já é hora de desligar, ó. Tá vendo? Ele vai subindo. Olha, pessoal, aqui agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai levar pra nossa geladeira por doze horas. É um tempinho bem demorado, mas a gente pode fazer de um dia pro outro que nem vê o tempo passar, né? Aí, eu vou repetir o mesmo processo com todas, tá? Todas eu vou fazer o mesmo processo que eu mostrei pra vocês. E amanhã eu volto pra gente dar continuidade, tá? Essa daqui é a de maracujá. Olha só pra vocês verem. Agora eu vou deixar ela... Eu vou passar um plástico filme aqui por cima. Vou passar um plástico filme aqui por cima e vou levar pra minha geladeira por doze horas. É o tempo que o rapaz falou que fica ótimo. Aí, amanhã eu volto com vocês pra gente continuar a nossa receita. Então, gente, hoje já é o dia seguinte. Olha só como que estão aqui as nossas balas. Tão vendo, ó? Ela fica bem... Bem durinha, sabe? Assim, numa consistência boa. Ó, aí agora o que que eu vou fazer? Eu tô aqui com essa tábua. Vou tentar tirar aqui dessa vasilha. Vou pôr aqui e vou mostrando pra vocês o passo a passo. Gente, vou tentar aqui tirar. Vamos ver se vai sair. Vou passar essa faquinha aqui em volta pra ver se fica mais fácil. Ó. Bom, gente, eu consegui tirar aqui da forma. Não foi muito facinho, mas eu consegui. Olha só pra vocês verem como que ela fica. Ela não quebra. Aí, agora eu vou polvilhar açúcar aqui nessa forma. Ó. Vou passar ela aqui no açúcar, igual eu vi o rapaz fazendo lá. A primeira, gente, eu usei uma xícara e meia de açúcar, igual eu falei pra vocês no começo do vídeo. As outras duas, eu ia fazer... Eu ia fazer mais. Só que eu falei, ah, vou fazer só essas pra me ver se vai dar certo, né? As outras duas, eu coloquei uma xícara só de açúcar no preparo. Eu falei, eu vou fazer o teste com menos açúcar pra me ver se vai funcionar. Aí, eu peguei e usei só uma xícara. Essa daqui foi uma xícara e meia. As outras duas ali foi uma xícara, tá? Olha só pra vocês verem como que ela ficou agora. Tá vendo? Mostra cortando com tesoura. Eu tenho aqui essas forminhas. Eu vou tentar ver se dá certo. Mas eu não sei se vai dar certo. Essa é de florzinha, essa é de coração e essa é de estrela. Não sei se vai dar certo. Eu vou tentar. Ó. Vamos ver. Ó, acho que deu certo, gente. Espero que ela saia daqui. Olha, deu super certo, gente. Olha que gracinha. Olha que linda que ficou a nossa florzinha. Vou jogar aqui no açúcar. Vou fazer uma de coração agora. Um abençoado. Acabou de colocar fogo ali na frente, ali no capim. Dá uma raiva na gente. Ó, gente. Deu certo. Ó. Deu certo o nosso coração. Aí, eu vou passar ele aqui no açúcar. Gente, a consistência fica parecendo aquela que a gente compra mesmo, tá? Ó, eu passei ela aqui no açúcar, o coração. Vou fazer uma de estrela. Pra gente ver como que vai ficar. Mas eu acho que eu vou cortar ela em tesoura mesmo. Porque assim vai demorar demais. Olha, gente, que gracinha. Que ficou a nossa estrela. Olha. Muita gente vai falar, nossa, mas é açúcar demais, gente. E nessa que a gente compra, tem muito açúcar também. Então, assim, refrigerante tem açúcar. Tudo, tudo. Essas industrializadas também tem açúcar. Eu tentei reduzir um pouco naquelas outras ali. Vamos ver como que elas vão ficar, tá? Olha, gente, que linda a estrela. Amei. Vamos, ó, tô pondo aqui. Vamos ver como que elas vão ficar. Eu vou tentar cortar aqui agora. Olha, é bem mais fácil mesmo. Ó. Tá vendo? Olha só pra vocês verem. Acho que eu vou cortar mesmo, que é mais fácil. Não tem um tamanzinho muito certo que eu vou cortar isso, não, gente. Vocês estão ouvindo o barulho do fogo? Ó. Cortar aqui. As vezes sai mais fácil comprar, mas aqui a gente tá fazendo, né? Tá, como se diz, tá pondo a mão na massa. A consistência, assim, pra pegar é o mesmo daquelas compradas. Não tem diferença. E rende esse negócio, parece. Ó. Eu vou deixar aí no vídeo, na descrição, o link desse vídeo. Eu vou dar os créditos aí, porque essa receita não é minha. Então, né, a gente tem que dar os créditos. Não pode simplesmente pegar e fazer, né, sem que a receita não é da gente. Gente, eu vou acabar de fazer todas aqui e venho mostrar pra vocês, mas olha. Olha só como que elas ficam. Ó. Lá ele faz exatamente assim, tá? Olha só. Aí, essas aqui, agora eu já vou passar pra um pote. Em seguida, eu já venho mostrar pra vocês como que ficou todas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, aqui, esse é o resultado aqui das nossas balas de goma. Olha só pra vocês verem como que elas ficaram. Deu essa forma aqui cheinha, tá bem pesada essa forma. Eu acho que deva ter uns, um, acho que quase uns dois quilos de bala aqui, porque ficou bem cheia, tá bem pesada. Olha, essa forma minha, é a forma de assar a bola, tá vendo? E elas ficaram assim, elas ficam bem soltinhas. Eu gostei do resultado, tá? Eu achei que super vale a pena e o gosto é idêntico. Pra conservar o rapaz lá do vídeo, ele falou que a gente pode colocar em um vidro bem tampadinho e deixar fora da geladeira. Foi o que ele falou lá no vídeo. Eu gostei, gostei da experiência, porque eu nunca tinha feito, tá? É uma ressalva que eu tenho pra fazer. Aqui eu coloquei só as duas últimas, que eu coloquei um copo só de açúcar, eu gostei mais da consistência, tá? Então, assim, se você for fazer aí na sua casa, você pode colocar um copo de açúcar sem medo, porque fica melhor e não tem necessidade de dois copos de açúcar. Eu fiz o teste com a primeira, com um copo e meio de açúcar e as outras duas com um copo só de açúcar. Deu super certo. Outra ressalva que eu tenho pra fazer, quando você tirar elas da geladeira, passou as 12 horas que você tirar da geladeira, você espera pelo menos 5, 6 minutinhos pra você começar a tirar ela da forma. A primeira, eu já tirei da geladeira e fui tentar tirar da forma, é muito difícil pra tirar. Já as outras, foi super fácil, eu até mostrei no vídeo pra vocês, sem trabalho nenhum. Então, assim, quando você for tirar elas da forma, você espera um pouco, tá? Aí fica super fácil, mas olha só pra vocês verem, elas ficam super soltinhas, fica muito saborosa. Olha, gente, eu coloquei aqui na minha fruteira pra vocês verem, olha como que elas ficaram lindas, tá vendo? Claro que isso aqui não é pra criança comer o dia todo, todo dia, toda hora, todo minuto, né? Porque é açúcar, a gente sabe que açúcar demais não faz bem, mas assim, pro final de semana, né? Que as crianças estão em casa, pros pais fazerem nessa quarentena com os filhos, A próxima vez que eu for fazer, eu vou colocar os meninos pra fazer comigo, tá? Porque eu gostei da experiência, acho que super vale a pena, gelatina é muito barato, gostei muito. Vou deixar todos os ingredientes aí na descrição do vídeo. E eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, tá? Eu sei que muitas pessoas vai criticar, vai falar, mas assim, é uma coisa que a gente faz e não é pra comer toda hora, que nem eu falei, né? Porque açúcar demais não faz bem. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários se você gostou, deixa seu like, tá? Se não é inscrito, já se inscreva no canal. Um grande beijo e tchau! Tchau!